Família, se você quiser esse vídeo deixa o likezão, se inscreva no canal, compartilha com o máximo de pessoas Chama aquele seu amigo pra ser inscrito aqui no canal e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo Bom gente, hoje eu vou tirar a dúvida de vocês sobre o Puff normal, que o Puff Pro não tá pegando Então eu vou tirar a dúvida de vocês se o Puff tá pegando ainda na nova atualização do DTi337 Bom gente, já tô logado aqui no Puff normal, que é o verdinho O Puff Pro eu não consegui logar, gente, porque ele não tava acessando nada Praticamente o Puff Pro não tava nem abrindo o navegador Então como vocês podem ver, eu tô aqui na minha conta casada com a conta friseira Olha o nick aqui, como vocês podem ver E o Puff normalzinho, que é o verde, já tá testado com sucesso no novo site do DTi337 Então se você quiser logar aí pelo celular, já vai tá disponível, tá gente Pode logar à vontade aí, ó, tá tudo certo aqui Tá que nem o site antigo Tá normalzinho, tá Deixa eu ver aqui se vai ter algum eventos Ó, tem alguns eventinhos aqui Deixa eu entrar aqui na... na guild Porque as coisas começam a aparecer quando você entra na guild E vamos ver o que que tem aqui no... Se eu não me engano, acho que a entrada diária vai ter não, hein Mas vamos dar uma conferida aqui, Rapidex Deixa eu ver, carregou mais duas coisas Ó, a entrada diária tem Vamos ver Tá vindo lança da... lança da atividade, né Ah, legalzinho o dano Se eu não me engano, essas recompensas aqui, galera É só pra quem vai criar a conta Se eu não me engano, acho que é isso Deixa eu ver... Nossa, véi Por um ano, que horror Aí que vem as estampas legalzinhas Tem chance de vir umas douradas Mas dificilmente, tá gente Deixa eu ver aqui Vem mascote Aqui tem a chance de vir aqueles pet ruins Tipo Bogu, Frango, Jovem E Germine Aqui vai vir uma pérola nível 17 Vai vir imagem Cartão Vai vir as pílulas de sublimar E aqui vem os índices, né Tipo super... Eita, nós já cliquei, já Aí vem as pedras de avanço É, vem isso tudo aqui, tá gente Não tô... Infelizmente eu não tô conseguindo dar o zoom Porque... Eu não sei Não sei, acho que o aplicativo zoou Mas eu não tô conseguindo dar o zoom, tá gente Por isso que eu tô gravando assim Pela metade Então, galera Pra quem quiser acessar o Puff aí Vai tá pegando a rollzinho, tá Então, vamos ver esse vídeo por aqui Compartilha com geral E... Bom jogo aí pra vocês Tô tentando ainda Recuperar minha conta friseira Os cara tá enrolando demais Para responder Então, eu vou esperar, né Vou aguardar Fazer o que, né Então, vamos nessa, galera Esse é o vídeo que likezão Chama aqui esse amigo pra ser inscrito E valeu, é nóis Fui